Na Lavanderia Paris, a sua roupa recebe atenção e mantém o colorido, lavagem convencional e a seco. Todos os tipos de roupas, cobertores, entredons, cortinas, tapetes, vestidos de noiva e muito mais. Sempre usando produtos específicos e os melhores profissionais para cuidar do seu bom gosto. Paris Lavanderia e Tinturaria, Rua Guaíra 3557, esquina com a Saldanha Marinho. No Centro.